Já que eu consigo a tua atenção, agora eu quero alcançar o teu coração, olha só, o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece todos aqueles que nele se refugiam, na 1, 1, 7, quanto ao Senhor os seus olhos percorrem toda a terra, com vistas a mostrar-se forte para com aqueles e aquelas, claro né, cujo coração é totalmente dEle. Eu amo os que me amam, diz o Senhor, e aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Assim diz o Senhor, eu irei adiante de Ti, e endireitaria os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, Isaías 45, 2, não temas, não temas, você na internet, não temas, você que vai ouvir este áudio depois, não sei quando, Deus o sabe, não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ganhei teu coração ou não ganhei? Então dá um prazo de vitória, dá uma glória a Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Vamos ao texto bíblico, para a nossa reflexão, nesta manhã. Eu fico muito preocupado, porque pastor quando fica idoso, não pode dar microfone para ele, é um risco. Mas, Heloísa, por favor, você me ajuda? Do you help me? Muito bem. Em 82, eu era pastor da primeira IPI de Londrina. Eu fui pastor 41 anos da Igreja Presteira Independente. E agora, há 13, 12, 13, lá o câncer. Eu fui convidado para ser pastor na Central de Brasília. Peguei o avião e fui lá. Aí, preguei no domingo de manhã e à tarde mandaram eu falar às crianças. Fui para uma sala, aquela molecada olhando para mim assim, com o olho de pica-pau. Eu falei, bom, deixa eu ver como é que eu me saio aqui. Eu falei, por favor, quem gostaria que o pastor falasse 15 minutos, levanta a mão. Só eu levantei. Ninguém levantou. Eu falei, então, quem quer que eu fale 10 minutos, levante a mão. Ninguém levantou. Eu falei, por último, quem quer que o pastor fale 5 minutos, levante a mão. Um lá atrás levantou. Olha que ele olhou que ninguém levantou, ele abaixou. Aí, eu falei, gênero, eu tenho que chegar em um acordo. Queiram vocês ou não, eu vou falar. E falei, ó. Eu sei que o tempo aqui é regulamentado, mas eu preciso de graça de Deus, porque eu orei para transmitir esta palavra. E eu quero profetizar para você que está aqui no culto presencial, para você que está na internet, e você que vai ouvir esse áudio depois. Eu profetizo que a palavra que você vai ouvir, não vai voltar vazia. Mas ela vai cumprir o propósito para o qual Deus a estabeleceu para este momento. Creio nisso. Tomo posse disso. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Porque eu creio que o Deus a quem servimos é dinâmico. E Ele quer isso. Ele tem renovo para a nossa vida a todo momento. Ele tem um renovo para a tua vida, para o teu casamento, para o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua esperança, a tua fé, os teus problemas. Ele vai mostrar perspectiva de saída. Creio nisso. Então, abra o teu coração. Vamos à leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17. Ninguém, foi Jesus que falou isso. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa velha, tornando maior o rasgo ou o rombo. E Ele continuou. Também, não se coloca vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o odre velho se romperá e se perderá. Tanto o vinho quanto o odre. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Eu gostaria de pedir para vocês, por favor, que repetissem comigo para uma fixação. Para quando, à medida que eu for ministrando, você vai associando. Vai ligando os pontos. Então, diga comigo. Odre. Não, está muito fraco. Odre. Odre. Fumaça. Fumaça. Vinho. Vinho. De novo. Odre. Odre. Fumaça. Fumaça. Vinho. Vinho. Fala, pastor, você leu ali. Eu ouvi odre. E vinho. Aonde arranjou a fumaça. Pois bem. O Salmo 119, verso 82 e 83. Os expertos não sabem dizer quem é o autor do Salmo 119. Alguns dizem que Davi, Daniel, outro profeta. Eu, particularmente, acredito ter sido Davi. Pela linguagem e pelo foco que ele dá em cima da palavra. Todo o Salmo 119 eleva a palavra de Deus. Desafio você a fazer esse teste. É cumprido, mas é uma bênção. O que é que Davi, então, disse aqui no Salmo 119, versículo 82 e 83. Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto, dizia. Quando me consolarás tu, ó Senhor? Pois fiquei como o odre na fumaça. Achou a fumaça. Então, vamos lá. Primeiro. Odre. Odre. Fumaça. Fumaça. Vinho. Vinho. Eu fiquei como odre na fumaça. Mas não me esqueci dos teus estatutos. Você pode falar, pastor, você pegou um texto e vai pregar sobre outro assunto? Vou. Mas dá uma explicação. Quando Jesus fez essa colocação sobre remendo novo em pano velho e vinho novo em odre velho, eu estava focando a questão do judaísmo. Focando a antiga dispensação da lei e agora a dispensação da graça. Como que dizendo? Não dá para amalgamar. A antiga aliança é um spotlight que joga luz para a nova aliança. Não podemos separar, mas amalgamar não. Mas hoje, pegando assim esse gancho, eu senti no meu coração de tratar, usando uma analogia. A figura do odre como uma nova criatura. Uma pessoa convertida que nasceu de novo em Cristo Jesus. O que que Coríntios, 2 Coríntios 5,17 diz? Aquele, portanto aquele ou aquela que estiver em Cristo, é o quê? Uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É um novo tempo, é uma nova criatura, uma nova pessoa. Queridos, o odre de antigamente, que era usado para colocar água, mas muito para colocar vinho. Só era possível ter em mãos um odre desde que um animal morresse. Era condição sine qua non, para se ter um odre. Um animal tinha que morrer. Eu não sei explicar qual a tecnologia, tentei pesquisar. Eu só sei que eles cortavam assim a ponta das patas, dianteiras e traseiras e o pescoço. E a estratégia que eles usavam para tirar o couro inteiro. Não sei, gente. Só podia ser um milagre. Uma intervenção divina ali, porque eu não sei como. E depois eles trabalharam e tinha o odre. Então, vamos lá. Era impossível ter em mãos um odre, se o animal não fosse morto. É impossível você ser uma nova criatura, sem falar da justiça da cruz de Cristo. O cordeiro que foi morto. Então, uma analogia aqui. Odre, eu e você que temos Jesus Cristo na nossa vida. Então, em Cristo você agora é um odre. Para receber o Espírito Santo. Mas há um processo. Há um processo. Não dava para colocar o vinho no odre. imediatamente após ele ter sido tirado do animal. Tinha um processo. E exatamente esse processo que eu quero conversar com vocês. Primeira coisa que se fazia com aquele odre novo. Ele era colocado na fumaça. Pastor, mas por que que o odre tinha que ser posto na fumaça? Eu acredito que os anciãos e as anciãs que estão aqui e que vieram do interior sabem o que eu vou dizer. Você lembra? No caso da minha mamãe. Talvez você, a tua vovó, naquele fogãozão de lenha. Aquela chapa grande aquele. Em cima do fogão tinha uma leme. E sabe o que tinha lá? Tinha tocinho. Tinha uma costelinha. Para ficar defumada. Meu Deus. Quinto para meio dia. A semelhança. O odre novo era colocado na fumaça. Para que? Qual a razão? Qual o motivo para se colocar o odre na fumaça? Primeiro. Para espantar as moscas. E evitar que as moscas pousassem. E deixassem as larvas. Expôs ali. Um minuto. Está assim de moscas varejeiras. Para depostar as suas larvas. E apodrecer aquilo ali. É por isso que o novo convertido. Tem que ser cuidado pela igreja. Tem que ser cuidado pelas células. Porque as moscas do inferno vão atrás dele. Ou atrás dela. E esta igreja. A célula. Onde ela está. Tem que ser uma igreja. Um segmento. Sob a graça. O poder. O fogo. E a fumaça de Deus. As moscas. Não vão ter oportunidade de. Deixar lá as suas larvas. Então. Primeira razão. Por que o odre tinha que ir para a fumaça? Para espantar as moscas. Segunda razão. Para. Evitar. A propagação do cheiro da carne. A fumaça. Neutralizava. O cheiro da carne. Olha para cá. Você conheceu Jesus? Você confessou Jesus como teu salvador já? Você é uma nova criatura? Glória a Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Glória a Deus. Só que tem um detalhe meu irmão. Você não se libertou. Da natureza adâmica. A carne. A sua velha natureza continua. Com você. Hoje você tem o DNA da graça de Jesus. Por causa do seu novo nascimento. Glória a Deus por isso. Você tem registro aqui nos cartórios da terra. Mas você tem o teu registro. No cartório do céu. Porque você é nova criatura. Você nasceu de novo. Mas você ainda carrega com você o DNA de Adão. E é aí que o bicho pega. É por isso que você não pode ficar fora da fumaça. Você fica fora da fumaça. A valejeira vai te encontrar. E o inimigo trabalha nas oportunidades. Nas brechas que nós damos. Então a minha recomendação. Meu irmão. Você é novo convertido. Você já tem 10 anos de convertido. 30. Pastor Saulo. Você só de ministério. Tem 54 anos. Sim. Não saia da fumaça. A única forma. Não deixar exalar o odor da carne. O apóstolo Paulo diz que nós somos vocacionados e chamados para exalar o que? O bom perfume de Jesus Cristo. Como você vai exalar o bom perfume de Jesus Cristo fora da fumaça? Naturalmente. O cheiro da carne. Que cheiro você tem deixado transparecer nos teus encontros sociais? Lazer. Convescotes. Piqueniques. Aniversários. E outra coisa. Lazer. Qual o cheiro que você tem deixado lá? O bom perfume de Jesus ou o cheiro da carne? Se adequa facilmente ao linguajar? Eu me recordo quando Jesus chamou Pedro e lhe disse. Pedrão. Vem cá. Eu quero ter um private com você aqui agora. Satanás me pediu. A autorização porque ele quer cirandar você. Como a mulher. Ciranda o trigo na peneira. Mas eu roguei por você. Para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que Pedro disse? Senhor. Veja comigo. Ainda que todos se abandonem. Eu jamais vou te abandonar. Aliás. Estou disposto a ir até a morte contigo. Pedro. Pedro. Não senhor. Tiro de letra. Facilmente. Jesus foi preso. Quando foi tirado da casa do sumo sacerdote. Ele estava no pátio. No meio de pessoas que não tinham nada a ver com o reino de Deus. Eu pergunto para vocês. O que que o atraiu àquele ambiente? O cheiro da carne. E a Bíblia diz. Se você examinar. Há um verso que diz. Que Pedro. Seguia a Jesus. A Jesus de? Longe. Seguia a Jesus. A Jesus de longe. Seguir a Jesus de longe. É sair da fumaça. E facilmente ele se adequa ao ambiente. Uma pessoa chegou e falou. Você leva jeito. Você é discípulo dele. Só nada. Estou fora. Não sei quem é esse povo não. Meia hora depois. Um outro chega. Você é o teu jeito de falar. Te denuncia. Não sou. Meia hora depois. Um disse. Olha. Não tem como escapar. Você. É um deles. Ele começou a praguejar. Fora da fumaça. É um risco muito grande. Curiosamente. Naquele instante. Quando ele. Pela terceira vez. Negou o que conhecia Jesus. O galo cantou. Porque Jesus já havia prevenido. Hoje. Antes que o galo cante. Você terá me negado. Três vezes. E ele bateu o pé. E disse que. Eu sou. Eu tenho a força. Achava que era o remendo. Vindo que deu. Jesus passou manietado. No meio daquela multidão. Não sei como. Amados. Mas. O olhar de Jesus. Peretrante. Alcançou o rosto. Os olhos de Pedro. E aquele olhar. Sem palavras. De condenação. De juízo. De cobrança. Mas como que. Um olhar. Vertendo lágrimas. Dizendo. Eu te avisei. Eu te previni. Você não me escutou. Que pena. Sinto o teu sofrimento. E sofro por você. E a Bíblia diz. Que Pedro saiu dele. E chorou. Amargamente. Irmão. Não saia da fumaça. O risco é muito grande. Então vamos recordar. Por que que o odre. Tinha que ir. Para a fumaça. Primeiro. Para espantar. As moscas. Segundo. Para remover o cheiro. Da carne. E terceiro lugar. Na fumaça. Aquele odre. Ele adquiria. Flexibilidade. E capacidade. De dilatação. Para resistir. A fermentação do vinho. Posteriormente. Por isso que Jesus falou. Não coloca. Vinho novo. Em odre velho. Porque o odre velho. Não tem mais dilatação. Perdeu a dilatação. E a fermentação do vinho. Vai explodir o odre velho. É por isso que quem não é convertido a Jesus. Não há de se falar. Em ser cheio de Espírito Santo. Não dá. É um contrassenso. E meus irmãos. Cá entre nós. Infelizmente. Crente. Fora da fumaça. Tem mosca sentando nele. Crente. Fora da fumaça. Infelizmente. Está por aí exalando o cheiro da carne. Do pecado. E infelizmente. Tem muito crente por aí. Posso exortar um pouco pastor? Ou glória. Tem muito crente por aí. Meus irmãos. Não se ajusta a célula. Não se ajusta no contexto da igreja. Não se ajusta em ministério. Porque não tem flexibilização. Não tem flexibilidade. Para se adequar. Para ceder. Está revestido em uma couraça de justiça própria. Eu tenho razão. Eu sou certo. Eu não concordo. Não é assim. Isso é crente. Fora da fumaça. Enrijecido dos seus valores. De conceitos. E preconceitos. Não tem flexibilidade. Para deixar Deus agir. Na sua vida. Eu era pastor em São Paulo. Isso já faz uns 42 anos. Uma senhora. Falou. O senhor pode receber uma amiga minha. Eu era pastor em São Bernardo do Campo. Da capital. Falei. Claro que posso. Ela vem em minha casa. Tudo bem? Tudo bem. Marcamos o horário. Cheguei lá. Fui até a sala. Ela me apresentou. Uma senhora muito assim. Muito bem vestida. Muito discreta. No seu trajar. Cabelo bem feito. Você pensa que homem também. Não observa. Mulher bem arrumada. Não observa. Só a mulher mais arrumada não. Bem arrumada também. E você é marido. Valoriza a tua mulher. Quando ela fica bonita. Viu? Levou, né? Bem arrumada. Cabelo bem feito. Unhas e tal. E um sapato. E até a maneira dela se assentar. E cruzar a perna assim. Sabe? Aquele cruzar de perna. Chique. E eu notei que. Nas minhas avaliações. Que era uma mulher de posse. E de fato o era. Era uma empresária. Fiquei com ela. E a sócia. Falei. Pastor. Eu quero que o senhor olhe pela minha filha. Eu falei. Mas vamos conversar. Qual o motivo? Pastor. Eu me casei muito nova. E. Coloquei de lado a falsa modéstia. Ela era. Muito bonita. Eu dei uma conferida assim na velha. Falei. E era mesmo. Ainda está bonita a velha. E. Eu sofri uma gravidez. Indesejada. Aquilo para mim. Foi uma morte. E por três vezes. Eu tentei. O aborto. Mas eu não sei. Por que cargas d'água. Não. Logrei isto. E a minha filha nasceu. Só que tem um detalhe. Pastor. Assim que ela nasceu. Eu dei o de melhor. Que eu tinha para ela. Sabe. Na primeira infância. No tempo de colo. De amamentação. Eu olhava para o meu seio. Falava. Vai arrebentar com ele. Mas eu tenho que amamentar a minha filha. Eu olhava para a velha. E eu falava. Jesus. É hoje que eu te pego. Melhor escola. Primeiro. Segundo grau. Universidade. Casou-se. Mas a minha filha. Tem uma barreira. A minha filha não. Conversa comigo. Ela não me suporta. Vamos numa festa. Ela está na festa. Alegre. Conversando com as amigas. Eu chego. Ela dá um jeitinho. E. Pastor. Eu preciso que o senhor. Ore por ela. Eu falei. Amadinha. Eu. Acho que nós vamos inverter o foco. Falei. Como assim? Eu acho que eu tenho que orar. Pela senhora. Ela descruzou a perna. Falei. Ela vai avançar em mim. Mas. Tudo bem. Mas antes. Eu preciso dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho uma recomendação para a senhora. que eu acredito que não vai precisar nem orar. O que é? Convide a sua filha para um encontro. Só o Cezor. Um particular. Você chega para a sua filha. Olhando nos olhos dela. Falei. Falei. Porque a senhora é evangélica. Sou evangélica. De berço. Eu já pensei. É um odre velho essa desgrama. Acho que eu vou perder meu tempo aqui. Querendo colocar o vinho em ação. Pois não. Olhe nos olhos da sua filha. E diga. Filho. Eu quero confessar um pecado para você. Você era indefesa. Dentro de mim. E por três vezes. Covardemente. Malignamente. Diabolicamente. Satanicamente. Infernalmente. E outros mentes a mais. Eu fui usada para te matar. Eu preciso pedir perdão para você. Em nome do Senhor Jesus. Ele disse. Pode acreditar. Quando você fizer isso. O favor de Deus virá sobre a sua vida. E a vida dela. E a legalidade que você deu. Na condição de assassina. Vai ser removida. E vocês vão ter comunhão. Ela já estava com uma perna. Como é que fala? Hã? Ela já estava com uma perna descruzada. Me faltou aqui. A palavra. Quando eu falei isso. Mas ela levantou do sofá. Botou o dedo assim em mim. Riste e falou. Nem morta. Eu vou fazer isso. Falei. Então tá bom. Ela falou. O Senhor não vai olhar por mim? Eu disse. Nem morto. Meus irmãos. Crente. Fora da fumaça. O que tinha de varejeira naquela mulher. O sangue de Jesus tem poder. O odor da carne. E é por isso que nós não podemos. De maneira nenhuma sair da fumaça. Da presença. Da glória de Deus. Apocalipse capítulo de número 15. Verso 8. Fala dessa fumaça que encheu o tabernáculo. Pode conferir em casa. Porque o tempo corre. Lá em. Segunda crônica 5. Quando Salomão. Terminou a construção do tempo. Você lembra que. Maravilha. Como é que a. A glória de Deus encheu o tabernáculo. E foi tão maravilhoso. E de repente apareceu o que? A fumaça. E os sacerdotes não conseguiam. Exerceram os seus trabalhos. Porque. Não tinham condições. Estavam como que. Estáticos. Diante daquela glória. A fumaça. Tipificando. O poder. O fogo. E a presença do Deus Altíssimo. Mas eu. Até. Escrevi aqui. Para não. Pedir para você. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. Isaías 6. Isso aqui para mim. É espetacular. Ouça irmãos. Isaías 6. 1 a 8. No ano em que morreu o rei Zias. Eu. Dizia. O profeta Isaías. Eu vi o senhor. Assentado em um. Alto e sublime trono. E. A cauda do seu manto. Enchia o templo. Serafins. Estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas. Cobriam os seus rostos. E com duas. Cobriam os seus pés. E com duas. Voavam. E clamavam. Uns para os outros. Santo. Santo. Santo é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. Da sua glória. E os umbrais das portas. Se moveram a voz do que clamava. E a casa se encheu de. Eu não ouvi. E a casa se encheu de. Fumaça. Mais uma vez aqui. A fumaça. Da glória. De Deus. E agora irmãos. O verso 5. 6 e 7. Olha lá. 5. 6 e 8. Tem dois. Advérbios de modo. Que eu quero chamar a atenção. De vocês. Então. Algumas autoridades no vernáculo. Diz que é advérbio de tempo. Eu particularmente. Acho que é advérbio de modo. Porque no lugar do então. Você pode dizer. Diante disso. Correto? Olha o 5. Então. Porque o templo. Ficou cheio da fumaça. Da glória de Deus. Então. Então. Então disse eu. O profeta falando. Se você ler o capítulo 5. Que antecede o 6. Ele fala. Ai de todo mundo. Ai deste. Ai daquele. Ai daquele outro. Ai da sogra. Ai do gênero. Ai da nora. Ai do governo. Ai de todo mundo. Aqui. Diante da fumaça. Ele disse. Ai. De mim. Ai de mim. Estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram. O rei. O senhor dos exércitos. Há o segundo adverbe de modo aqui. Então. Ou diante disso. Da confissão. Do reconhecimento. Do quebrantamento. Então. Um dos serafios voou para mim. Trazendo nas suas mãos. Uma brasa viva. Que tirara do altar. Como a tenaz. E com a brasa. Tocou a minha boca. E disse. Eis que isto. Tocou os teus lábios. E a tua iniquidade. Foi tirada. E o teu pecado. Espiado. Um parêntese aqui. Há muitos crentes preocupados em acertar contas. Apenas com o pecado. Meus irmãos. Pecado é fruto. Temos que tratar com a árvore. E a árvore. Chama-se iniquidade. Você trata de um pecado. Amanhã tem outro fruto. Você tem que andar na fumaça. Para Deus agir na tua estrutura humana. E tocar a tua iniquidade. Davi dizia. Eu nasci em iniquidade. E quando a minha mãe me pariu. Eu já trazia o pecado. O fruto em mim. O Serafim disse. A tua iniquidade. A árvore foi tratada. E o fruto já está tirado. Depois disso. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem enviarei. E quem há de ir por nós. Agora vem o terceiro. Adverbio de modo. Isso aqui. O primeiro é fabuloso. Esses três entãos. O primeiro então. Ai de mim. O segundo então. O Serafim se deslocou. E veio trazer purificação. O terceiro então. Quem há de ir por nós. Essa voz do Senhor. Então. Disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Irmão não saia da fumaça. Pelo amor de Deus. Não saia da fumaça. Sabe por quê? É só na fumaça aqui. Eu e você. Ele falou. Quantos minutos eu tenho? Por favor. Ô glória. Tem dez. Por isso que eu perguntei para ela. Porque a filha. Eu perguntei para vocês. Falar assim. Por que não sair da fumaça irmãos? Porque é na fumaça. É na fumaça. Que eu e você descobrimos. O caminho para uma vida. Com propósito. Nas mãos do Senhor. Mediante alguns passos. Olhem para cá. Por favor. Você que está também online. Repita. Eu disse na fumaça. Nós vamos descobrindo. Os caminhos de uma vida com propósito. Nas mãos do Senhor. Por quê? Porque é na fumaça que eu conheço. Primeiro. O quebrantamento. Repitam comigo. O quebrantamento. Mais alto. Eu descubro o arrependimento. Eu entro pelo caminho da confissão. Eu começo a andar em santidade. Eu recebo a plenitude do Espírito. E eu entro na esfera da frutificação. Olha aqui. Quebrantamento. Arrependimento. Confissão. Santidade. Vinho novo. Neste odre novo. E em sexto. Frutificação. Meus queridos. Não há coisa melhor do que andar. Viver. O ano passado. Perdão. Trasado. 2001. Não. 2020. Em outubro. Do nada. Do nada na minha perspectiva. Eu cheguei no meu escritório. Olhei bastante. Puxei um livro. Missões. Li o livro num dia. Terça-feira. Outro. Missões. Terça-feira. Linha inteira. Quarta-feira. Outro. Sexta-feira. Puxei o quinto livro. A história do missionário Adoniran Judson. Aquele americano que foi fazer missões na antiga Birmânia. Hoje em Mianmar. Meu Deus. E a cada livro que eu tinha lido. Eu já chorava. Quando eu terminei de ler o livro Adoniran Judson. Meus irmãos. Eu não chorava. Eu urrava. O meu diafragma. Eu não conseguia controlar de tanto. Contra a força que vinha. De forma compulsiva. O choro. E o meu escritório. Lá assim. Para a sala. A sala. Está lá na cozinha. Daqui a pouco a Neus aparece aqui. Veio nesse estado. O que será que vai passar na cabeça dela? E eu não vou poder conversar. Responder. Porque eu não tenho condições nem de pensar agora. Peguei uma porta. Que passa pelo home. E dá caminho para o nosso quarto. Entrei no banheiro. Fechei a porta. Aí eu gritei. Gritei desesperadamente. O espelho ficou suado. E quando eu me recompôs. Eu peguei uma toalha. Limpei o espelho. Olhei no meu rosto. E disse. Jesus. Eu tenho muitos pecados para confessar. Sou um pecador. Mas tem dois aqui. Que estão me fazendo chorar desta maneira. Primeiro senhor. Esses homens. Que devem ficar as suas vidas. Se você nunca leu a história de Adonirã Júthus. Eu recomendo que você leia. Pelo amor de Deus. Haja sofrimento. Nunca reclamou. Eu disse. Eu queria pedir perdão. Pelas reclamações que eu fiz no meu ministério. Reclamei da igreja. Reclamei de irmãos. Reclamei do conselho. Reclamei do meu parco e mísero salário. Reclamei do governo. Fui reclamando. Citando. Reclamando. E eu quero agora senhor. Confessar. Eu estou com vergonha das minhas reclamações. Não quero mais reclamar. Por favor. Quando eu tiver que reclamar. Que eu morro da minha língua. Por favor. Eu não quero reclamar. Nem da minha mulher. O que não é fácil. Ela está ouvindo o culto em Maringá. Então está escutando aqui. Oi, yes. Falei, Jesus. O segundo pedido de perdão que eu quero confessar. É o tempo que eu não investi no teu reino. Já passa de meio século. 52 anos de pastorado. Senhor, quanto tempo eu deixei de investir? Eu não remi o tempo. Estou com vergonha. Aí eu fiz assim, irmãos. Levantei a mão direita. E fiz assim. Falei, Senhor. Olha os meus cabelos brancos. O tempo passou. E ele não volta mais. E eu voltei a mão. Quando eu voltei a mão assim, irmãos. Esse braço deu um golpe. Assim. De forma tremenda. Esse dedo enriste assim. Em minha direção, no espelho. E a minha boca falou. Ainda dá tempo. Aí eu comecei a tremer. As minhas pernas bambiaram. Eu disse. Deus. Eu não fiz isso. E o meu coração se aquietou. Como que ele estivesse dizendo. Foi eu que te falei. Dias depois, a Covid me pegou. Me levou para o hospital. Oito dias. Perdi dez quilos. Cheio de catéter por todo lado. Eu disse. Jesus, aquele tempo que o senhor falou. Que ainda tinha. Só isso aqui. Eu vi na televisão. Que de onde para hoje. Morreram três e seis centos. Olha o fato de sabedoria. Aquele povo. Numa sala de. Lascado ali. Relatório. Que morreu. É. Você ri. Porque não sei o que estava lá. Aí, irmãos. Quando eu falei. Senhor, olha só isso aqui. Ele claramente. Falou comigo. Eu te trouxe aqui. Você não vai morrer. Eu preciso ajustar algumas coisas com você. E começou a falar. Sobre as quais. Eu reservo o direito. De não falar para vocês. É meu. É uma questão minha e dele. E eu quero dizer para vocês. Que em todos esses anos. Eu nunca vivi um tempo. Tão feliz no meu pastorado. Com tanta disposição. A minha esposa passou para a Heloisa. Uma lista de nego arrebentado. Que Deus tem colocado na minha mão. Mas bota arrebentado. Não sou o pastor da igreja Manigá. Eu sou estepe hoje. Sou pastor emérito. Só prego duas vezes por mês. O que tem de gente arrebentada. Nas minhas mãos. E eu não desisto delas. Eu não desisto delas. Porque eu não quero sair da fumaça. E eu quero viver todos os meses. Eu tenho um pacto com ele. 76 anos. Eu estou igual o Caleb. Eu estou na ponta do casco. Com o senhor determinado. Eu vou. Eu irei. Mas eu não quero sair da fumaça. Por isso vamos cantar uma canção. Apenas. A primeira e a segunda estrofe. Eu não sei se essa palavra falou de alguma forma com você. Mas vamos cantar essa canção. E se você quiser sair do seu lugar. E vir aqui para orar comigo. Tudo bem. Se você quiser ficar quietinho. No seu lugar. Coloque a sua mão no seu coração. E diga. Deus. Eu ouvi essa palavra. Eu quero ser um odre na fumaça. Eu não quero sair da fumaça. Eu não quero atrair mosca sobre a minha vida. Por mais que o diabo mande. Não vou admitir. Eu não vou permitir. Que o cheiro da carne do pecado. Da velha natureza. Exale. Eu quero ter elasticidade cada vez mais. Para flexibilizar na tua obra. E ser instrumento nas tuas mãos. Vamos lá. Em fervente oração. Querido Espírito Santo de Deus. A palavra é clara. Que o Senhor não pode ocupar. Odres velhos. Ressequidos. Enrijecidos. Inflexíveis. Ensimismados. Mas odres novos. Odres na fumaça da glória. Odres na presença do fogo de Deus. Aqui estão estas pessoas aqui a frente. E centenas de outros assentados no auditório. Dizendo Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero sair da fumaça. Eu quero estar à mercê da tua vontade. Ordena Senhor. E eu obedecerei. Cumpra o teu propósito. Meu Deus. Na vida destas pessoas. Desta igreja. Da liderança. Dos ministérios. Das células. Líderes. Supervisores. Meu Deus. Usa esta igreja. Como instrumento. Nas tuas mãos. Para permitir que. Este povo. Viva na fumaça de Deus. E que ela possa cumprir o propósito Senhor. Como instrumento. Nas tuas mãos. Enxuga as lágrimas. Destes e destas. Que estão chorando. Diante do Senhor. Quebrantamento. Arrependimento. Confissão. Santidade. Plenitude. E frutificação. Eu profetizo isso. Na tua vida. Minha irmã. Eu profetizo isso. Na tua vida. Meu irmão. Para a glória de Deus. Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. Em nome. De Jesus. Pô de Deus. Pode dar um brado de vitória. Aplaudindo ao Senhor. Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo.